Sustentробões ado! Futurista? Colasu! Passou! Internacionais O wakeman Tudo certo? Certo? Aqui quem fala é o Blackjack e hoje nós estamos aqui com o JF17. Eu vou iniciar aqui uma série de tutoriais do JF e hoje nós vamos ver aqui um overview do cockpit e o startup dele. Certo? É um avião bem diferente, ele tem algumas características puxadas de outros aviões. Ele é feito em parceria, fabricado em parceria com a China e o Paquistão, para a Força Aérea do Paquistão. Ele tem algumas partes de aviônica do F-16, que é um avião que o Paquistão já tem. Inclusive o throttle dele é igualzinho. O motor dele é o mesmo motor que equipa o MiG-29. Claro que o MiG-29 tem dois, né? Ele é um avião bem pequenininho, ele chega a ser menor do que o F-16 até. Certo? Nós temos aqui a nossa bomba de Air-to-Air Refueling no momento. Foi colocada há pouco tempo aí. E é o avião mais moderno que nós temos disponível hoje no DCS. Se não me engano, a operação dele começou em 2012. Certo? Então, ele tem sistemas aviônica e armamentos muito mais modernos que a gente encontra nos outros aviões. Tá? Então, eu queria falar aqui para começar do startup. Eu vou deixar um link aí no primeiro comentário com esses dois. Essas duas páginas aqui e também essas outras aqui. Elas são a mesma coisa. Só esse seria para usar de noite, né? E essas aqui para usar de dia. É um kick checklist, né? Um checklist rápido para você fazer o startup do JF. E eu recomendo assistir esses tutoriais até para conhecer a aeronave, as capacidades dela. E temos aí, esse mês, todos os produtos do DCS estão free to play, né? Você pode baixar eles e testar à vontade por 30 dias. Certo? Além disso, está com 50% de desconto. Boa parte dos produtos. Não todos. Boa parte. Então, vamos iniciar o startup dele aqui. Nós temos aqui, nesse cantinho da direita, as baterias. O generator. Certo? Vamos ligar isso. Vamos acionar aqui com 1, com 2, WMMC1 e 2. Intercom, com 1 e com 2. O TACAN, o volume, né? TACAN ILS. O do MISS, o nosso. Nesse momento ele dá o warning. A gente vai apertar este botão aqui. Botão 1, no teclado. Para jogar para Navigation Master Mode. Certo? Ele já puxa por padrão isso aqui. E aqui agora, no lado esquerdo, nós vamos ligar o Start Pump. Ending Control. E destravar o nosso Throddle. Certo? Feito isso, a gente vai segurar este botãozinho aqui, do Start, por 4 segundos. A gente pode manter segurado e observar aqui. Quando começou a rodar o RPM, pode soltar o botão. Beleza? Vamos aguardar então ele estabilizar o motor. Enquanto isso, a gente olha aqui na direita. Nós temos aqui a lanterninha. Você clica ela. Pode usar, se estiver ligando aí à noite. Aqui é onde a gente vai inserir o Data Cartridge. Eu vou, antes de fazer isso já, selecionar um loadout qualquer aqui. Ok. É maneiro. Vamos usar aqui as luzes internas, tá? Display dos instrumentos. Agora o display do console. A gente tem o Flood Lights também, que dá para a gente controlar aqui até o ângulo da luzinha. Mas eu vou desligar, porque agora está dia. E aqui é o painel das luzes externas, certo? Então aqui é o Master Lights. Se esse aqui não estiver ligado, nenhuma das outras vai funcionar. Então vamos deixar aqui On. As Positions, vamos lixar Bright, Flash. Formation, vamos colocar no máximo. Aqui também, no máximo. Anti-Colision. Esse AAR é essa luzinha que fica aqui no canto. Você pode ver aqui. Essa luzinha aqui. A gente clica aqui, ó. Ela abre, tá? E aqui a gente muda a intensidade dela. Beleza? Tem que lembrar de fechar isso aqui antes de decolar, tá? Se passar, se não me engano, de 250, 300 nós, essa paradinha quebra e você não consegue mais baixar ela. Certo? Então aqui nós estamos já com o motor estabilizado. Já terminamos de rearmar. Vamos aqui agora ligar o Chars e o Engine Hydraulics. Aproveitamos no momento para ligar também o rádio. Certo? Vamos aqui então ligar o HUD e o FC. Pode ver que o HUD está vindo lá do fundo. Aí ele leva o tempo dele aí. Agora a gente vai ligar o INS, tá? Aqui embaixo. No AAP INS. E vamos dar um tempinho aí para ele iniciar. E ele vai modificar aqui o UFC e a tela da esquerda vai para o DST. Que a gente também tem acesso aqui pelo botão 4 do UFC. Mas a gente tem que esperar nesse momento ele vira automático por conta que ele está iniciando, né? Certo? O HUD já chegou aí na frente. Vamos então abrir o nosso Uniboard. E na primeira página do Uniboard, o padrão, o botão padrão para você abrir o Uniboard, é o Shift da direita e o K de Kaiser. Ok? Vamos abrir e vamos agora colocar aqui as coordenadas Altitude e True Heading para fazer o alinhamento. Beleza? Então vamos lá. Vamos colocar aqui a Latitude. A gente clica aqui na flechinha. Certo? Então vamos lá. 4, 4, 13, 11, 8. Ok? E de novo na flechinha. Ele vai abreviar aqui o último número, mas não tem problema. Agora a Longitude. 0, 4, 3. 0, 5, 22, 3. Clicar de novo na flechinha. Deixa eu mandar fechar aqui o meu canopi para não ficar barulho de fora. Agora a Altitude. A gente vai clicar no outro lado aqui. Vamos colocar todos os números, tá? Se for 0, 0, 0, 5, você vai botar. Então vamos lá. É 0, 1, 0, 5, 5. Ok? Feito isso, vamos aqui na frente no alinhamento, tá? Vamos jogar para Fast. Ele vai iniciar aqui. Você está vendo? Mas a gente tem que pôr ainda o True Heading. Então vamos clicar aqui na flechinha. E botar aqui, ó. 0, 2, 7. Fechou. Iniciou de novo. E agora é só aguardar. A gente não vai mais precisar do Uniboard. Nós já podemos ver aqui que eu tenho a Cabin Pressure, Canopy. Vamos fazer a pressurização dele aqui. Ele ainda não desligou ali porque eu não desliguei o oxigênio, né? Vamos fazer isso enquanto ele alinha. A gente vai conectar o cabo do oxigênio aqui embaixo no banco. Ele vai aparecer isso aqui só. E o fluxo do oxigênio. Beleza? Agora, a gente tem que aguardar o alinhamento aqui. Vamos aguardar mais uns segundinhos. Certo. Zerou. Começou a piscar lá. A gente vem aqui. Joga para INS nave. E liga aqui o botãozinho do nave. Certo? Ligou aí. A gente vem aqui no painel do ECS. Joga para normal. Ok. Agora, a gente vem aqui em HNS no UFC. E liga INS mais GPS. Beleza? Vamos dar um return aqui. Vamos armar o assento ejetor. Aqui está safe. A gente joga para ARMED. E tira aqui o safety... A travinha vermelhinha ali do safety. Beleza? Então, aqui a gente tem agora. Taxi lights. Vamos ligar aqui para frente. Para baixo é para landing lights. Esse botãozinho aqui é da nossa flap. Então, ele só tem para baixo e para cima. A gente liga e ele vai aparecer aqui o TEF. Tá? Esse botão aqui é para a gente abrir aqui a bomba do reabastecimento. Então, a gente joga... Por exemplo, para abastecer só o interno, a gente joga para baixo. Para abastecer o interno e os tanques externos, joga para frente. Beleza? E esse aqui é o parking brake. A hora que for iniciar o táxi, a gente desliga ele. Certo? Depois de a gente fazer o alinhamento, ligar aqui o ECS, a gente vem aqui neste botãozinho aqui. Combat. Ele vai ligar todos os demais que são essenciais para a gente fazer qualquer voo. E agora, vamos ligar aqui o nosso IFF. A gente vem aqui no painelzinho do UFC. Clica no 8, que é o do UFF. M6. Deixa plus. Vem aqui em cima, no pontinho. Mudou para transponder. M6 plus. Código. IP plus. Certo? Tá configurado o nosso IFF. Tanto para a gente descobrir se um alvo no nosso radar é amigo ou inimigo, quanto para os outros nos identificar. Beleza? Agora vamos ligar aqui o nosso data link. A gente vai clicar aqui no com 2. Clica de novo para ele piscar. Vamos botar o código 199. Clica de novo para ele dar o ok. A gente vai deixar slave caso a gente seja um ala em uma esquadrilha de JF, tá? Se a gente for o AS ou sozinho, vamos mudar aqui para master e clicar aqui no outro lado. Ligou. Certo? Ligou o data link. Vocês podem ver que já aparece aqui uma outra aeronave que antes a gente não tinha conhecimento, né? Inclusive esse data link aqui, ele está bem pobrinho agora porque eu não tenho nenhum AWACS voando, tá? A hora que tiver um AWACS, ele vai sempre mostrar certinho para mim as coisas ali no meu HSD. Certo? Agora a última coisa que está faltando para nós aqui é colocar o data cartridge. Beleza? Como eu coloquei armamento, que antes não tinha, eu vou apertar o rádio. Eu vou em F8, Ground Quill. Vou em F5, Update DTC Data. E mando dar o update. Sempre que você mudar o armamento, vai ter que fazer esse procedimento, certo? Update Complete. Caso você já tenha ele aqui, você vai clicar no Eject. E depois pedir para ele fazer o update. Caso ainda não tenha colocado como eu fiz. Só dar dois cliques aqui. Ele vai inserir o data cartridge. Está travado, aparece aqui o meu nome, os códigos do esquema aqui. Vamos clicar em All e Enter. E vamos esperar ele transferir aqui para o avião todos os dados que ele tem. Vocês já vão reparar aqui, ele terminou o navigation. Já aparece aqui a linha para o meu Waypoint 1 e Waypoint 2, né? Certo? Vamos terminar aqui. Ele começou a dar warning. Por que ele está dando warning? Vamos tirar isso aqui, para ele não ficar incomodando. E ele vai aparecer aqui, config. Em vermelho, tá? Isso é referente à configuração do seu armamento, certo? Se você tiver qualquer tanque externo, no caso se for o central e armamentos Air to Ground, você vai vir aqui e mudar o teu FCS para Air to Ground, ok? Ele ainda não está certo, ó. Então, como eu tenho o tanque externo embaixo das asas, eu tenho que vir aqui e mudar o meu modo para Air to Ground 2, ok? Agora está certinho, ó. Está vendo? E ele vai mostrar, inclusive, aqui em cima para mim, ó. Air to Ground 2, tá? Isso aqui é o sistema do Flight Control System. Ele vai regular aqui o meu limitador de força G, de acordo com o armamento que eu estou levando, certo? Se eu deixar errado, ele vai acabar danificando o pylon ou até danificando o próprio avião. Então, se eu exceder o limite de força G. Então, com o FCS dessa forma, você vai poder pilotar tranquilo aí sem exceder a força G. Beleza? Eu acho que é isso aí por hoje. Para vídeo de startup estar certinho. Tem mais um F-18 decolando ali. Maravilha! Eu vou deixar aí, como eu já disse, no link desse checklist para fazer startup no primeiro comentário, beleza? Qualquer dúvida, pode perguntar que eu respondo nos próximos vídeos ou no próprio comentário. E espero que tenham gostado. É um avião bem mais moderno que os demais, tá? Então, ele vai ter todas as páginas de sistema aqui direto pelos MFCD dele, né? Então, a gente vai ter muita coisa para poder acessar aqui e estar observando. Então, assim, só para finalizar, eu queria mostrar aqui para vocês também o mapa, né? Nós podemos botar até um range de 240 milhas, então é bastante coisa, bem legal. E o HUD dele também, eu quero mostrar aqui para vocês, ó. Ele tem aqui em cima o nosso heading, né? Como em todos, ele mostra certinho qual heading que a gente está. Ele não fica só de meio em meio aqui mostrando. Nós temos aqui em cima o nosso combustível total da aeronave, tá? 10.972, da mesma forma que eu tenho aqui, ok? Eu tenho aqui a altitude barométrica do meu avião, tá? 1.055 pés é a altitude em relação ao mar do aeroporto. Esse RA aqui é o radar altímetro, tá? Se não me engano, ele funciona até uns 5.000 pés. Eu vou ver isso aí. 5.000 ou 8.000. Não me recordo exatamente, mas é por aí. Aqui eu tenho o tempo para o waypoint. Aqui embaixo a distância para o waypoint. Deixa eu até botar aqui no waypoint 1. Só para ele aparecer. O tempo para o waypoint, tá? Ele está ao máximo porque eu estou parado, é lógico. E a distância, 16.6 milhas. Esse de baixo é o relógio mostrando a hora. Eu tenho aqui em cima o velocity vector. A direção do vento. O ângulo de inclinação da aeronave, né? Aquela reguinha mostrando também as taxas de subida. Aqui a velocidade em Mach, né? Em relação ao som. Aqui a velocidade indicada do avião. Em cima aqui a força G que está sendo aplicada. O ângulo de ataque. Ele está zoado assim porque eu estou parado no solo, né? E aqui o Master Mode, beleza? Esse GM 1.0, não sei saber o que é não, tá? A gente vai falar disso nos próximos aí, caso seja relevante. Certo? Então, espero que tenham gostado. Sempre lembrando que se você quer se tornar o mais profissional dos profissionais pilotos do JF, não é esse o lugar. Eu só vou mostrar como fazer para operar a aeronave, tá certo? Se você precisa saber se você aperta primeiro esse botão aqui ou depois aquele, a ordem que diz no manual, você vai ter que pegar o manual e ver. Ok? Eu vou colocar a forma aqui da forma mais fácil que eu possa para você conseguir operar o avião sem maiores problemas. Beleza? Forte abraço então. No próximo vídeo a gente vai fazer aí um taxi e take off. E landing. Falou? Forte abraço, até mais. Vai, pessoal. Um, três, não. Rifle. Três, um, dois, dois. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto